Bom dia, bom dia. Meu nome é Suliane, eu sou docente universitária e eu venho aqui para conversar um pouco com vocês sobre a ciência da felicidade e florescimento humano no ambiente universitário. Eu vou pedir licença para compartilhar com vocês uma tela, onde eu apresento um pouquinho da nossa história ao longo desse trabalho. Quero agradecer inicialmente a BED pela manutenção do congresso e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouco sobre esse assunto. Caso a minha imagem suma, eu retorno ao final. Então vamos lá. A disciplina de felicidade no ambiente virtual, por que não essa ideia? E eu gostaria de iniciar trazendo um pouquinho da nossa história dentro do Gotas de Amor, que é um projeto de extensão que iniciou em 2016. Em 2016 eu entrei no espaço universitário como docente e toda entusiasmada, com muita avidez. E eu me deparei com estudantes apáticos, com estudantes estressados, com estudantes sem energia e que estavam naquele ambiente empurrados. E aí eu pensei, cara, o que nós podemos fazer aqui? E foi o primeiro movimento então que nós começamos, que é o abraço grátis. E a partir daí eu senti uma necessidade de aprofundar em psicologia positiva, inteligência emocional. Na época eu já vinha estudando esses temas e fui estudar um pouco mais profundamente. A psicologia positiva hoje é um movimento forte que tem no mundo todo, é um movimento científico. Ela surgiu com o Martin Seligman, que era o presidente da Associação Americana de Psicologia. E ele se deparou com o cenário, muitos estudos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre esse contínuo da doença. Mas poucos estudos desse outro lado aqui, que era a felicidade e bem-estar. E a partir daí então, ele começa a traçar e investigar. Então vamos estudar a felicidade, vamos estudar a gratidão, vamos estudar essas forças que geram bem-estar. E outros pesquisadores também importantes, como a sua moja Lombomirsky, que traz que felicidade é um estado de contentamento e bem-estar diante das situações cotidianas e que atribui sentido e significado à vida. E o Seligman traz aí alguns elementos que compõem a felicidade, então, que são importantes, como o PERMA, que traz emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado, propósito das coisas que se está fazendo e realizações, a contemplação das realizações como elementos importantes para a construção desse eu mais feliz. Outra área importante que a gente foi aprofundar foram ferramentas de autoconhecimento alinhadas, então, a essa ciência. E a partir daí surgiu, então, em 2017, o primeiro curso de felicidade. Foi em 2018, na verdade, no primeiro semestre de 2018. Em 2017 nós desenhamos e em 2018 nós fizemos um curso de extensão. Esse curso de extensão tem 40 horas, ele começou no formato, ele foi se, naquele protótipo inicial, ele foi se reconfigurando à medida que a gente foi aplicando ele. Nós aplicamos o presencial e eu sempre estive muito vinculada ao EAD com o pessoal, porque dentro da nossa instituição, a nossa instituição, na verdade, é vinculada a uma rede, que é Cruzeiro do Sul, e tem um polo EAD na instituição presencial. E eu sempre me deparei assim, por que não, né? Eu, como estudante virtual também, por que não estar estudante EAD trazendo conceito melhor? Por que não ter atividades presenciais ou pontuais de extensão, de pesquisa, né? E eu sempre nessa coisa de envolver o EAD, muito ligada à coordenadora do polo EAD, nós decidimos fazer, então, o primeiro curso presencial de felicidade para o pessoal do EAD. E foi uma experiência muito rica, porque, naquele momento, nós trouxemos os estudantes, são uns 70 estudantes, para fazerem vivências conosco, de se conhecer, interagiram, né? Cursos diferentes. E, a partir daí, nós levamos a experiência do curso de felicidade também para o EAD. Ele tinha um nome diferente, era felicidade e bem-estar no ambiente acadêmico, desenvolvimento humano para a felicidade. Ele foi se remodelando até que, no final, ficou só felicidade mesmo, que era o nome que está em alta no momento. E esse ano, em função do EAD, nós fizemos ele todo remoto, de maneira síncrona. Nós tivemos três turmas, e turmas, então, envolvendo presencial e alunos do EAD, e de maneira síncrona. Essa era a experiência que nós ofertamos esse ano. E, para esse curso, né? Esse curso tem o objetivo do quê? Despertar a consciência para o florescimento da essência humana, de modo que os estudantes possam encontrar sentido para a sua existência e terem um estilo de vida nutrido, com bem-estar e mais experiências de felicidade. E os conteúdos que a gente oferta são meditação, flow, empatia, auto-empatia, autoconhecimento, autoconsciência, autoestima, forças e virtudes de caráter, forças de caráter e virtudes humanas, gratidão, otimismo, bondade, paciência, perdão. Então, todos esses conteúdos são trabalhados de maneira conceitual, procedimental e atitudinal, dentro de um planejamento. Porque nós damos o aporte teórico do que é, né? Como utilizar na vida, né? E como ter ações cotidianas envolvendo esses temas. E eles têm um planejamento estratégico para construir ao longo do curso. Então, o estudante tem, né, ele é instigado a pensar em sonhos, em como caminhar em direção a esses sonhos. E a partir disso, então, né, desses encontros, como esse é um projeto de extensão e vinculado também à pesquisa, nós temos estudantes de iniciação científica que se envolvem para fazer trabalhos, nós começamos a coletar dados. Afinal, esse curso é bom ou não é bom, que é um curso de extensão por hora, mas é bom ou não é bom, faz diferença na vida dos estudantes, não faz. E fomos coletar dados. E percebemos que, por exemplo, autoestima, auto eficácia, a crença sobre a sua capacidade, otimismo, a esperança disposicional, aquela esperança focada em métodos, em realização com objetivos claros, mas em que eu tenho uma força interna que acredita que aquilo, né, vale a pena. Satisfação geral de vida. Todos esses elementos, se vocês observarem, eles foram significativos, né, tiveram mudanças significativas no score. Então, esses questionários, eles têm itens, esses itens são somados, né, são trabalhados, cada escala tem as suas correções para fazer, e, ao final, você soma e classifica esses indivíduos. Então, muitos deles tinham autoestima baixa e foram para uma moderada. Tinha um nível de otimismo, alguns baixo e foram para um moderado. Mudaram os percentis, a gente fala em percentil, né. E alguns já tinham ela moderada e foram para alta. Então, todos eles, em algum ponto, melhoraram. Esses itens, além disso, nós avaliamos também, né, a interação entre pares, o quanto eles interagiam socialmente e o quanto eles estavam envolvidos academicamente. E todos aumentaram, melhoraram aqui, a interação social, a interação acadêmica não melhorou tanto, e, às vezes, né, o próprio ambiente virtual, se você não propicia essa interação entre eles, às vezes, eles não vão ter. Atividades obrigatórias, né, também não mudou, mas atividades não obrigatórias, que são aquelas na busca de curso de capacitação, na busca de uma formação, né, mais complementar, né, como atuar em projetos, buscar estudos complementares, atividades que não são obrigatórias, não estão dentro daquele hall, né, eu tenho que responder o fórum, tenho que fazer aqui, mas envolve um ambiente acadêmico. Então, esses são alguns resultados que a gente encontrou. Quando a gente vai para a leitura, né, algumas pessoas, agora, durante o EAD, muitas deram depoimentos para a gente, não dá tempo em 15 minutos de contar toda essa história, né, mas eu trago aqui uma fala, né, como é que o curso de felicidade te ajudou? Principalmente a não perder a cabeça. Durante o Covid, agora, era um momento de acolhimento, de partilha, de conhecimento, de alimentar minha alma, minha mente da melhor forma, de me conhecer melhor e reconhecer. ajudou a manter o equilíbrio e a ficar firme e forte para seguir em frente e face à pandemia. Comecei a ver beleza e sentido nas pequenas coisas. Então, o que a gente busca nesse curso? Despertar o ser humano latente que há dentro de nós, né, nutrido aí de valores, virtudes e sabedoria, mas que, por vezes, não sabe como, né, não sabe como chegar nesse lugar mais humano em função do contexto que ele já viveu, em função da sociedade, de tudo que tem, e não vem, né, para a gente ser ser humano, nós não temos uma nova instrução, e, por vezes, a escola não nos ensinou isso. E nós, no dia a dia, estamos muito distraídos com coisas diversas que esquecemos de olhar para nós. Então, o nosso desejo com esse curso é ajudar as pessoas nesse processo de florescimento humano, para que elas despertem a melhor versão dentro delas, e melhor, elas queiram despertar e elas saibam como chegar a isso. Porque, às vezes, a gente diz, né, ah, se conheça melhor, ah, faça, né, vai ser feliz, ah, mas e aí? Existe hoje um caminho para isso. Assim como eu estudo uma teoria, existe também uma teoria que me ajuda a pensar nesse bem-estar, em como chegar nesse bem-estar. Porque a felicidade, ela pode ser um projeto de vida. Lembrando que você não vai ser feliz a todo tempo, todo momento e todo dia, né, isso é uma ilusão. Mas quando você toma consciência, né, do que te faz feliz, e procura intencionalmente coisas que te façam mais feliz, então aquilo já vai, já vai te trazer um novo olhar sobre a sua vida, tá? E é uma jornada em movimento. É importante a gente ajudar os estudantes a encontrar uma ferramenta, um como para essa jornada, eu diria. E a Cruzeiro do Sul, esse ano, né, trazendo para vocês aqui que é a instituição que eu estou vinculada, ela lançou o curso de felicidade e qualidade de vida. É, a curso não, a disciplina, é uma disciplina optativa, EAD, e ela está aí em testes para ver resultado, para implementar em todo o grupo. É uma ideia inovadora, que toda a rede está de parabéns. Tem uma série de webinários que já estão disponíveis aí nesse site, no Cruzeiro Play, para quem quiser acessar. E assim, então, sobre essa disciplina, no futuro eu acredito que vocês vão poder conhecer um pouco mais. Eles ainda estão implementando essa disciplina. O que eu relatei a vocês em um curso de extensão, isso aqui já é uma disciplina dentro do EAD. E assim, eu agradeço, lembrando que não existe um caminho para a felicidade, ela é o caminho. E quanto mais consciente desse caminho eu estiver, mais eu consigo observá-la. Eu preciso trazer a consciência as coisas para ver o que se passa ao meu redor e contemplar aquilo que se passa. assim, agradeço imensamente a participação, a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição de vocês, esse é meu e-mail, Instagram, nós temos um grupo de estudo e pesquisa em felicidade no ambiente acadêmico, eu tenho cada vez mais investido em energia para poder cuidar dos universitários, são um público que me preocupa um pouco aí com relação, e não é diferente com EAD. Então, as pessoas estão sedentas por essa descoberta existencial. E assim, então, vou desligar aqui para poder aparecer. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui. Desejo um ótimo evento a todos vocês. tchau.